E de quem é esse swing de saída que eu quero ouvir? Chega a mão pra cima, ó pai, suíço! Champanhe de maranço, a mulherada bebeu A pedra e resgou pra ela se enlouquecer Cachaça importada, ou isso? Chegou a minha vez, o marido levanta a boca e tá feliz, aê! Alô mulherada, olha quem chegou, o quê? O imperador, o imperador! Alô mulherada, olha quem chegou! O imperador, eu grito as mulheres solteiras aí! E quando eu tô chegando, elas ficam loucas olhando pra mim, vem! J.P. Gravações O que você vai beber na boca da garrafa? Alô mulherada, olha quem chegou! O imperador, o imperador! Alô mulherada, olha quem chegou! O imperador, o imperador! Simbora, simbora, boa noite, boa noite, boa noite, boa pão bonito de um homem, boa noite, meu céu! Comigo! Sem a razão pra vocês! Champanhe de maranço, a mulherada bebeu A pedra e resgou pra ela se enlouquecer Cachaça empolgada, o uísque escocês! Chegou minha vez, chegou minha vez, mais uma vez, vem! Alô mulherada, olha quem chegou! O imperador, o imperador! Alô mulherada, olha quem chegou! E quando eu tô chegando, elas ficam loucas olhando pra mim com água E agora relaxa, você vai beber! Você tá a garrafa! Alô mulherada, olha quem chegou! Alô mulherada, olha quem chegou! Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima E a notícia do momento é que eu tô solteiro Eu tô largado É tanta mulher que nem cabe no peito A notícia do momento é que eu tô solteiro Eu tô largado É tanta mulher que nem cabe no peito JP Gravações Eu tô largado Eu pego também Na academia Eu estourei Na minha rua Eu sou o rei Na faculdade Eu peguei mais de cem Eu tô largado Eu pego também Na academia Na academia Só tem que malhar mais um pouquinho Eu tô gordinho E eu tô solteiro Eu tô largado Eu levo a mulherada pra dentro Do cobertor Eu tô solteiro Eu bebo todo dia A pisar mulherada Olha a notícia do dia Eu tô solteiro Eu tô Eu levo a mulherada pra dentro Do cobertor Eu tô solteiro Galera do Icola Tem presença aqui hoje Simbora o bar e vem comigo A notícia do momento é que eu tô solteiro Eu tô largado Tá cheio É tanta mulher Que nem cabe no peito A notícia do momento é que eu tô solteiro Eu tô Eu tô É tanta mulher Joga na safana do Fabrício Que delícia aqui com vocês O Marinho Messina Sejam bem-vindos ao show do Arrax Comigo Vai, Juiz Vai, Juiz Vai, Juiz Vai, Juiz Vai, Juiz Irmandade de Barro Galera de Barro Messina Sucesso do Imperator Sucesso do Imperator Pros lobos Salve os lobos Você vai ter noção não e fala do lobo comigo Teu namorado te deixou Calma, meu amor O lobo chega Só quem gosta da receita Vai Mais um sucesso e o arrax pra vocês A gente se chama novo Vou te pegar Se isso comigo Vem, vem, vem Olha que eu vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Vou te morder Vou te agarrar Eu vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Vou te morder Eu sou o cara Que vai tirar tua carência Vai te pegar de jeito Com muita competência Eu vou te dominar Vou te pegar de vez E no biscardiose Tu esquece teu ex Teu namorado te deixou Calma, meu amor O lobo chegou Calma que o lobo chegou J.B. Gravações Eu vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Tá só começando, hein Eu vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Vai te morder Dali, boy Dali, boy Eu sou o cara Eu sou o cara Que vai tirar tua carência Vai te pegar Vai te pegar De jeito Com muita competência Eu vou te dominar Vou te pegar De vez E no biscardiose Tu esquece teu ex Meu namorado te deixou Calma, meu amor Calma, meu amor Calma, meu amor Calma que o lobo chegou Amigo, Alex, divulgações Cadê? Calma que o lobo Eu vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Vou te morder Fala que eu vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Vou te morder Eu vou te pegar Vou te pegar Vou te morder Vou te agarrar Vou te pegar Vou te pegar Alô, Belirardo Repressário Oi, João Dona Prefeitura Municipal de Maria Aqui hoje Obrigado pelo carinho Obrigado pela presença De vocês Que já tá bebendo Levanta o copo Levanta o copo Que já tá bebendo Que gosta de vaquejada Vai descendo Vai trabalhando O parque vaquejado As meninas tão dançando Os caras vão estar bebendo cachaça Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e diz É da vaquejada pro bar Duva para o motel Na boiada eu sou carasco Na cama eu sou cruel Escove geladinha e o gosto Cheio de R.M.C.D. Olha, mandei lavar meu carro Pregulei meu parelão Separei meu cavalo Quarto de milha nação Peguei a minha série Falou nuva e chicote Coloquei os cavalo Lá em cima do remoto Já comprei a bebida Já comprei a bebida Chegou fim de semana Eu vou partir pra um bar Só tem mulher bonita e tira É da vaquejada pro bar Na boiada eu sou carasco Na cama eu sou cruel Escove geladinha e o gosto Cheio de R.M.C.D. Coloquei a bebida Na balada do bar Falou minha prefeita Falou Sando Meu vice-prefeita Eita Mandei lavar Pregulei meu parelão Separei meu cavalo Quarto de milha nação Peguei a minha série Para Coloquei os cavalo Lá em cima do remoto Já comprei a bebida Com o meu Chegou fim de semana Eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada pro bar Ô galera Me manda aí Escove geladinha e o gosto Cheio de R.M.C.D. Galera Vem cantar É da vaquejada pro bar Na barulha Eu sou carasco Na cama eu sou cruel Escove geladinha e o gosto Cheio de R.M.C.D. Amigo, volta aí Agora eu quero sinceridade Quem tá bebendo levanta o copo aí que eu quero ver Quem bebe na boca do litro levanta o litro aí Eita menino Quem vai amanhecer o dia bebendo levanta o copo levanta a mão dá o grito que eu quero ver Quem gosta de vaquejada também levanta a mão J.P. Gravações Mulher ingrata e fingida Não ignorarei dizer Todo mal da minha vida Meu sofrimento é sem pausa Só vem do tempo pra eu ser você Só vem do tempo pra eu ser você Seguiste no meu encasas Com sorrisos e medos e medos Me deixaste alucinado Me deixaste alucinado Meu sofrimento é sem pausa O marim por tua causa Vou morrer Feliz E embriagado O brinde é o marim O brinde é o meu Será que está feliz? É feliz É da vaquejada pro bar Do bar para o motel Na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Escove geladinha e o moço Tá aí Galera fica doida na balada do É da vaquejada pro bar Do bar para o motel E na boiada eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Escove geladinha e o moço tá cheio de erro Equipe Johnny Walker Aqui ele pega ação Se limites Parabéns meu amigo Chefinho Porra sem noção Sem horas pra você Em nome de Budi Tritão e Edson Eu juro meu cabaneireiro Que essa no segundo Vai Eu nem supermercado Eu nem supermercado Eu nem sou 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 Quem tá gostando Levanta a mão Dá um grito Só quem tá solteiro Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Bate a linha só no bolso E vamos gastar dinheiro Bate a linha só no bolso E vamos gastar dinheiro Eu nem sou 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 Mas essa vai especialmente Pra quem é comprometido Pra cair na farra Sai de casa escondido E quando eu era novo Eu não Agora que eu tô bem Eu quero aproveitar E pra mulher casada O presente é o calmante Não deixo lá de casa E nem Eu tô bancando mesmo Eu tô pagando tudo Irmandade de Barros Será que começa? E bate a linha só no bolso E vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Bate a linha só no bolso E vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Oxe, vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Mas essa vai especialmente Pra quem é comprometido Pra cair na farra Sai de casa escondido Eu era novo Eu não tinha pra gastar Agora que eu tô bem E pra mulher casada O presente é o calmante Eu não deixo lá de casa Eu tô bancando mesmo Eu tô pagando tudo Apaixonado em casa E não vou pagar dinheiro E bate a linha só no bolso E vamos gastar dinheiro Bate a linha só no bolso E vamos gastar dinheiro Bate a linha só no bolso E vamos gastar dinheiro Bate a linha só no bolso E vamos gastar dinheiro Eu tô solteiro Senhor, antes pra você Vai, suízo Vai, suízo Vai, suízo Boa noite, Amari Tá todo mundo gostando aí? Todo mundo feliz? Ó, tô muito feliz Estar aqui com vocês hoje Quero agradecer demais A presença de cada um de vocês aqui Porque tá linda a festa A gente sabe, em plena terça-feira Quem vai trabalhar amanhã Levanta a mão aí, eu quero ver Ó aí, ó Então pra gente é uma honra Ter vocês aqui hoje Nós trabalhadores Que vamos trabalhar amanhã de manhã Eu vou dormir Porque eu trabalho de noite, né? É igual a vigia Não é não, Alex? A Prefeitura Municipal A todos da Prefeitura Pelo convite E pela oportunidade de estar aqui Pra mostrar o meu trabalho pra vocês Muito obrigado, gente E já que eu falei na nossa prefeita Eu quero convidar ela aqui Pra dar uma boa noite especial pra vocês Minha prefeita Neide Vem aqui Vai, parece que é minha mãe Seja bem-vinda Viu? Esse povo lindo tá aqui E a gente só tem que agradecer a Deus A gente sabe a dificuldade que é fazer Fazer festa Fazer evento Fazer festejo Nos dias de hoje Com pouca água Com as contas lá em cima A gente sabe que é realmente Tá difícil A gente que vive na noite aí, prefeito A gente sabe que é difícil demais E a gente tem o esforço Pra fazer Pra trazer alegria pra esse povo aí Dá uma boa noite aí pra esse pessoal Boa noite Boa noite, Mari Vocês estão felizes? Com o show de Johan? Eu faço isso porque vocês merecem Um beijo Obrigado, minha prefeita Obrigado a vocês Estão marcando presença aqui Obrigado, Mari Obrigado pelo carinho Minha prefeita Que Deus te abençoe E o foco principal Ajude esse povo Que esse povo merece Esse povo é trabalhador Esse povo merece Muito obrigado A todos A todos da prefeitura A Câmara Municipal Os vereadores A todo mundo O show pirotécnico aí Pra vocês Muito lindo Fico muito feliz De estar aqui nessa data Tão querida pra vocês E é isso aí Quer falar mais alguma coisa, prefeito? Mais alguém quer dar alguma palavra aqui? Agradecer ao povo Não vai falar mais? Pode ficar à vontade aí Aqui Quem manda é a senhora Boa noite, né? Como já falei Aqui As minhas palavras Só são de agradecimento A todos esses Que abraçaram Que abraçaram essa causa Essa festa Que nos ajudaram Como todos os secretários Isso é o compromisso Que eu tenho Com o povo de Humari Não é isso? A tradição Voltamos Quero agradecer Aos vereadores Coquinha A todos O prefeito Wilson Que é o meu esposo Prefeito de Palmirim Enfim A todos Estou muito feliz Não tenho nem palavras Para dizer o quanto Rio Grande Está presente aqui Prestigeando a festa de Humari Essa festa é de vocês Uma boa noite Para todos Um beijo Bem forte No coração de vocês Humari Obrigado Obrigado meu prefeito Quem gostou Faz barulho Obrigado Grande beijo E como eu disse Minha prefeito Ajuda esse povo Porque esse povo merece O nome da música Chupando o dedo Sucesso de Johannes Se liga aí no swing Se liga aí no swing Isso aí Johannes pra você Agora eu vou Tocar no parê Sucesso de Johannes Balança Canta comigo Marinho Canta comigo aí Se liga aí E quando eu te quis Você não mereceu Agora tá querendo Mas quem não quer Não sou eu Você só me ligava Na segunda-feira No fim da semana Me dá boa Mas como diz o ditado Que brinca com o povo O dia é queimado Você se queimou Hoje tá sofrendo Tá provando Do próprio veneno Chega a noite Quando você me ligar Pra você ouvir o barulho Porque eu tô na barra Tô solteiro E você em casa Só chupando o dedo Tô na barra Eu tô solteiro Só chupando o dedo JP Gravações Sucesso do Johannes E quando eu te quis Você não mereceu Agora tá querendo Mas quem não quer Só me ligava Na segunda-feira No fim da semana Dá boa Às vezes Mas como diz o ditado Quem brinca com o povo O dia é queimado Você se queimou Tá provando Do próprio veneno Quando você me ligar Eu vou botar no VivaVoz Pra você ouvir o barulho Da mulherada Tô na barra Tô solteiro E você em casa Só chupando o dedo Tô na barra Quando você me ligar Eu vou botar no VivaVoz Quando você me ligar Eu vou botar no VivaVoz Pra você ouvir o barulho Da mulherada Tô na barra Tô solteiro E você em casa Só chupando o dedo Tô na barra Tô solteiro E você em casa Só chupando o dedo Só chupando o dedo Só chupando o dedo Só chupando o dedo Joga a mão Você achou que eu ia sofrer Eu tinha o plano Eu não sabia de nada A minha agenda Tava distorçando No lugar de eu mergulhar Essa noite era cavara Eu não sabia de nada Você pensou que eu ia sofrer J.P. Gravações Da minha agenda Tava distorçando No lugar de eu mergulhar E comprando essa imensão Achou que eu ia me apudar na solidão E se arrocha pra você Que acha que eu tava Vai vendo Eu tô soltando a malária Que o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa Eu tô aqui Passando o fã Com as gás Pra você ficar sabendo Alô! Meu produtor Pico Bala Ô Pico Bala Pico Bala É meu produtor Quem tá gostando Dauritão E bebe uma comigo Como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Pesca e pese Vem me pedir pra voltar Você não merece o porcento disso Você não merece o porcento Do amor que eu te dei Jogou nossa história No poço sem fundo Destrui os sonhos Que um dia sonhei Diz Que esse povo de um marinho Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Na palma, na mão Todo mundo na palma, na mão Só quem tá bebendo Joga a mão pra cima e diz o que Agora assista aí de calma Tomando cirote Curtindo na balada Solta do virado E você de bombeiro Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de calma Eu bebendo gel Garantinho Curtindo na balada Solta do virado E você de bombeiro Sem ninguém na geladeira Pra aprender JP Gravação Você não merece o porcento do amor que eu te dei Joga nossa história No poço sem fundo Destrui os sonhos Que um dia sonhei Quer saber Quer saber Quem é do Ceará Joga a mão pra cima e diz o que Cara de barro É bicó Curtindo na balada Solta do virado Você de bombeiro Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de calma Eu bebendo gel Eu bebendo gel Junto Chega e cerveja Curtindo na balada Solta do virado E você de bombeiro Sem ninguém na geladeira Pra aprender Pra aprender que o amor Não é brincadeira Sem ninguém na geladeira Sem ninguém na geladeira Faz um ego Seu amor Quanto mais Levanta a mão, bora beber meu povo Ouvir falar que você tá de namorado novo, mas é só fácil até Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se embasendo, o que estou fazendo? Andou se reclamando porque vacilou Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que esse é o cara É louca por mim e não quer sumir Sei que está com o namorado Mas a carga é fraca e quer estar aqui do meu Saiba que eu sei que ainda pensei... E a água é? E a água é? E a água é? E a água é? JP Gravações JP Gravações JP Gravações E eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a cara é fraca Ouvi falar que você está de namorado Para beber, vou não, não posso não Minha mulher, o sobrenome é cor, só para beber, vou não, não posso não Ela não deixa eu sair nem do portão, viu? Para meu batalha do buchão, tacar chibata na menina Me esquece, isso liga, o imperador JP Gravações Você deu de novo, não case não, viu? Não case não, antigamente eu só saia com as novinhas Mas agora é só confusão, viu? E todo mundo quer saber que eu deixei de ser safado Tô um homem raspeado, sempre sendo vigiado Tô um homem raspeado, sempre sendo vigiado Joga e diz, bora beber, não, não posso não Minha mulher, o sobrenome é cor, só para beber, vou não, não posso não Ela não deixa eu sair nem do portão, bora beber, não posso não Minha mulher, o sobrenome é cor, só para beber, não posso não Minha mulher, eu sou... Aí, a minha história, vem jogando Minha mulher, o sobrenome é cor, só para beber, não posso não E todo mundo quer saber que eu seja Minha mulher, o sobrenome é cor, só para beber, não posso não Antigamente eu saia com as gostosas O Parque Cabaré, Brejo Santos, Ceará Todo mundo quer Parque Cabaré Claro Brejo Santos E todo mundo quer saber Que eu deixei de ser safado Sempre sendo vigiado Bora bebê Vou não, não posso não Minha mulher soube, não é como Só para beber, vou não, não É que Johnny Walker Para não descer saindo aí no Para beber, vou não, não É que pega seu, Silvins Dia 13 de outubro Johansson Baixinho Galera de Baixinho aqui hoje Vai! Daqui a pouquinho tem bota pra moer, viu? Amigo, você é sincero na moral, escute aí Vida de raparigueiro é sempre assim Vinte, 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 quatro horas com a mão no coração Com medo que a outra vem Diz sozinho, diz, 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 e se ela vier Minha mulher vai quebrar o meu carro Vai levar os menino e não vai ter perdão E eu tô com as duas pra pagar preço A 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou rapariguê, eu vivo não A 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou rapariguê, e a verdadeira diz A 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou rapariguê, eu vivo não A 01 é a de casa, a 02 é a da rua Lobinho no secrado J.P. Gravações J.P. Gravações A 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou da equipe doze dupla A 01 é a de casa, a 02 é a da rua A 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou rapariguê, eu vivo não A 02 é a de casa, a 02 é a da rua Agora pra valer Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confissões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Me esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar A 01 é a de casa, a 02 é a da rua A 02 é a da rua, a 02 é a da rua Eu já tô indo embora Não pensa me acompanhar, já sei o caminho da porta E fique claro pra você que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí Já disse que eu tinha pra ser, já tô indo Não pensa me acompanhar, nasceu o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer JP Gravações Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões As suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Alô, Mari, vem! Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver Joga a mão pra cima e canta comigo! E aí? Já disse que eu tinha pra dizer, já tô indo embora Não pensa me acompanhar, já sei o caminho da porta E fique claro pra você que agora vai ser pra valer E agora vai ser pra você que agora vai ser pra valer Já disse que eu tinha pra dizer, já tô indo embora Não pensa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra você que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Vão me dar o tempo Ô, Melo! Vão me dar o tempo Que é isso? Vão me dar o tempo Vão me dar o tempo Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu sou mais cachorro Arrocha, arrocha, o Mari, vem, 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 vem Eu já peguei pra mim E fiz amor gostoso E tom, 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 tom Gostoso, gostoso JP Gravações Eu não entendi muito entretenimento direto pra o Mari E mandar de barro o Ceará aqui no Rio Fica me junto a falar que eu sou sapato Eu não aguento ver pra tu Vou te contar uma coisa que tu não sabe Vem aí a farra da rei Terceira edição Se vir na contramão Eu pego mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei pra mim E fiz amor gostoso Paredinha do leite, Tiago Lobinho O rei do camarão E fiz amor gostoso Gostoso, gostecinho Eu vou beber pra esquecer meus problemas Rap negão Rap negão Eu vou beber pra esquecer minhas angústias Rap negão Mas se a gente beber a gente precisa ir pro show do Yohannes Que vai ter dia 5 lá em Baixio Dia 5 de outubro em Baixio 5 de outubro em Baixio Yohannes lá pra vocês Quero todo mundo lá Tô decorando o rosto de cada um aqui, viu? Eu tenho um livrinho lá Eu não sei o nome, mas eu desenho o rosto de cada um Se não for Sabe qual foi a minha loucura? Pra esquecer uma pessoa No lugar de beber Eu fui tirar férias em Las Vegas Sucesso do Yohannes Sucesso do Yohannes pra vocês Pra você Pra você que tá sofrendo Que já tentou esquecer uma pessoa e não conseguiu Vem comigo assim, ó Tô procurando um jeito pra te esquecer Procurando uma saída pra me encontrar E quanto mais eu tento eu vejo que não dá Quando você partiu Meu coração partiu Solidão abriu a porta e me posse E agora o que é que eu faço pra não mais chorar? Já beijei mais de cem bocas e não te esqueci Eu já beijei mais de cem bocas e não te esqueci Fui pra mais de cem baladas e ainda tô pensando em te dar onde Tá dentro do meu Me tira férias em Las Vegas pra tentar esquecer Na balada uma canção me lembra você Você E onde quer que eu vá Eu vejo a imagem sua Encontro teu sorriso estampado na lua Eu não consigo viver Nem mais um dia longe de você JP Gravações Alô, Umbari! Se é pra sofrer, vamos sofrer! Mas se é pra beber, vamos amarecer o dia mesmo! Na, 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 na Na, 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 na Esse aqui é meu sucesso Os corações vivem apaixonados Sim, mano! Tô procurando um jeito pra te esquecer Procurando uma saída E quanto mais eu tento, eu vejo que não dá Quando você partiu, meu coração partiu Soltão abriu a porta e me forceu Agora Equipe autobausa, estoura-se, lavando a vangabeira Renato Vaqueta, bichão! Já beijou! Já beijei mais sem poucas e não te esqueci Fui na margem sem balada E ainda tô pensando em ti Tá dentro do meu coração Fui na margem sem balada Fui na margem sem balada Fui na margem sem balada Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Olha a novinha vai no chão Novinha vai no chão JP Gravações Novinha vai no chão, vai no chão, vai no chão, 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 chão Isso aí é sedes, triunfo, paraíba aqui comigo, cara de triunfo Mas a galera tá pedindo pro Yotoka no paredão E as meninas tão subindo e vou descendo até o chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Se eu quero poesia, escuto roupa nova Mas eu tô vivo, tô solteiro na balada, tô bem aí pra nada Eu quero é curtir, quero é beijar, quem tá feliz é ele Joga a mão, vamos beber Vai no chão, vai Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão Simbora Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Don Juan É domingo de manhã Vamos pegar uma praia de saudades do teu bem Fato todas iguais Joga a mão pra cima Tô namorando todo mundo 99% anjo, bebê Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Bota o baixinho, bota o baixinho, bota o baixinho Fila da puta Tu tá estragando cachaça, viado Onde é o lugar de bebida? É nu? Se tu quer jogar bebida, vai pra casa, viado Tu tá estragando o cabelo dessas mulheres gostosas que tão aqui Elas passaram a noite todinha pra ficar bonita pra tu, baitolo Lugar de bebida é no clope, ó Para beber, galera Vocês são demais, demais mesmo Agora quem não vai mais jogar a bebida pra cima aí, levanta a mão, por favor Ninguém mais A gente vai beber junto, tá bom? Pega minha dose aí, pega minha dose Eu vou beber com vocês, tá bom? Todo mundo bebendo comigo Tô namorando todo mundo 99% anjo JP gravações Aquele 1% é vagabundo Sapa de elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo JP gravações Aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Sapa de elas gostam Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu bando fora de chocolate e cigarro Meu problema sempre foi ter meu coração Ligo no outro dia no ensino do Juan É domingo de manhã Vamos pegar uma praia De saudades do teu mesmo Alô, pratei As ternurinhas aqui hoje Tô namorando todo mundo 99% anjo É bagabundo Aquele 1% é vagabundo Sapa de elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo Aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% Sapa de elas gostam É a menina de nosso centro O meu amigo Fred Tá aqui comigo hoje Simbora galera do Nicoló Galera do Cedro Galera do Crato Galera do Barro E tá gostando Dá o gritão que eu quero ouvir E pra Roma Você é off Pra balada é sonível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra Roma Você é off Pra balada é sonível Hoje eu tô terrível Eu tô terrível J.P. Gravações Ela não quis me namorar Perdeu Penso telo agora Quem não quer sou eu Cheio de mulher na minha volta Meu Deus Uma amiga dela vem bem Sei que sou gostoso Mas confira em meu bem Eu já peguei tua amiga Mas quero você também E pra todo mundo Não precisa perguntar A casa tá sozinha aí hoje E pra Roma Você é off Pra balada é sonível E pra Roma E pra Roma Pra Roma Você é off Eu tô terrível Eu tô terrível E mandei meu cavalo chorar Se você aceitar o desafio Eu vou botar um samba pra você dançar Esse swing provoca repil Pegue o cavalo, show vai começar O desafio Eu vou botar um samba pra você Esse swing Alô, prefeito, é deite Pegue o cavalo, show vai Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você mandar Alô, parceiro, volta aí Mandar meu cavalo, show JP Gravações E onda, onda, olha a onda Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá, pra brincadeira da tomada Seus braços não cabem lá no alto O seu par Também coloca E você vê Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá Seus braços não cabem lá no alto O seu par Quero todo mundo, vem! E cruza a mão direita Cruza a mão esquerda Deixa a cola de voz Todo mundo, vem! Engaça, encaixa, encaixa, encaixa É, mexe a caixa Engaixa, encaixa, encaixa É, mexe a caixa Pedi pra parar Quem gostou dá um gritão E meu pai paga a minha faculdade Eu quero ser doutor Eu não sei pra estudar Eu sou formado E meu pai paga a minha faculdade Eu quero ser doutor Eu sou formado E meu pai paga a minha faculdade Eu quero ser doutor E não sei pra estudar Olha como a rua gelada Sai, calma, sai Só mando do meu braço Eu sou um playboy arretado O marido é muito bom Meu carro é turbinado Alô, DJ Solta o som, meu batera no chão Eu gosto é de zoeira Eu tô na putaria Só doi por mulher E gelada todo dia Gosto de zoeira Eu tô putaria E gelada todo dia O nome da música é Adeus Faculdade Escuta com atenção Escuta aí Você que vai fazer Enem Vai passar por isso JP Gravações Olha o drama Sozinho no meu apartamento Fim de período Muita prova pra estudar Eu fico aqui penando nesse sofrimento A faculdade um dia vai me... Eu já não tô Eu já não tô saindo pra lugar nenhum A mulherada começou a reclamar No WhatsApp é mensagem o tempo inteiro Tô todo me tremendo Querem me enfarrear Meu pai ligou dizendo que depositou dinheiro Pra pagar a faculdade do meu ano inteiro Mas eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar Adeus Faculdade, Adeus Faculdade Eu vou fazer barra todo dia na cidade Adeus Faculdade, Adeus Faculdade Estudar pra que se nós nasceu pra sacanagem Adeus Faculdade, Adeus Eu vou fazer barra todo dia na cidade Adeus Faculdade, Estudar pra que se eu nasci pra sacanagem Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu sei direito Até a pouquinho bota pra moer Alô meu amigo Pinto Bala Alô meu amigo É hora da gente beber Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce, não para É a história que se convocou Eu sei bem Doutor Anderson Moraes, vai focar Qual é o preço da culpa que eu carrego nos braços Me torna as costas, me dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olho nos olhos no espelho e o telefone na mão J.P. Gravações Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce, não para É a história que se convocou O grupo cabaré do jogo Palavras não bastam, não dá pra entender Me torna as costas, me dá um cansaço A maldade do tempo fez Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras sauditas, tantas palavras de amor Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olho nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Para a minha batalha do meu chão Não mudem de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja Vem comigo nessa porta, vem, vem Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar, vai passar Já vou ser nos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já virei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Imaginando chuva de arroz na gente JP Gravações 17 de outubro 17 de outubro E o arroz de lua só vindo em Fortaleza Vem Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, meu chão Vou dar tudo Tu, peste Vou dar tudo Peste Eu, tudo, passe É quem nunca passou Vai passar Vai passar Vai passar Já vou ser nos meus amigos Já virei Me apaixonei E o que é que bota foi De Uiraúna, Faraíba Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Imaginando chuva de arroz na gente Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E na bobe sem ele pina o bombom Vai, 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 oh, oh E na bobe sem ele pina o bombom Domingo de tarde Vou no orelhão Pra ligar pras alvinhas Chama pra dar um rolé Vê na cidade com o rei da Cacibinha Essa época não tô cedo É só por assinação Eu só bebo cinquenta e um Na rota tem um milhão Me chamou de horrores Faz o... Bota meu CD E na bobe sem ele pina o bombom JP Gravações E na bobe sem ele pina o bombom Esse palco é bom, esse palco é bom Oi, o bombom Oi, o bombom Domingo de tarde Eu vou pra um mar e ligar pras alvinhas Chama pra dar um rolé Ó meu sózinho Vê se me passa comigo aí Desde a época do Cruzeiro Eu sou pro citação, eu saio 51, na conta tem um milhão Me chamou de Johannes, faz ruído, bata meu cênei É limpo e não vou Quem já tá bêbado, levante a mão Simbora todo mundo cantando comigo Pega suas coisas que estão aqui Neste apartamento você não entra lá Olha o que me fez, você foi me trair Agora arrependida quer voltar atrás Já deu, sem das suas mentiras mal voltadas Se não acredito mais em conto de fadas Não adianta vir com baixaria Morrer, homem carinhoso e fiel que te amava Pega o elevador Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro E a partir de agora eu tô solteiro Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que eu vou pagar Alô, porteiro Alô, porteiro Ela não pode mais subir Tá proibida Tá proibida de O homem carinhoso e fiel que te amava Tô avisando lá na portaria Que aqui você não JP Gravações JP Gravações JP Gravações Jame o táxi que eu vou Alô, porteiro Estou ligando pra te avisar Essa mulher que tá aí Ela não pode mais subir Tá proibida de Entrar Essa aqui a galera conhece, ó Aproveita, compra uma rosa aí E dá pra mulher que cê tá apaixonada É três real, três real Simbora, velho Vai! Eu não sou de ficar E faz de uma semana sem amor Sem o preço Sem o porco Tá difícil Se eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Essa vez que eu tô aqui Sentimento Proibido Quer saber Eu necessito Ter de volta o teu Alô Que sua boca Domina a pia O que que as duas Tão fazendo O que que as duas O que que as duas Tão fazendo O que? Ai, ai, ai Boca minha Dona e vai Solta aquele som Que a galera gosta aqui Solta o som Solta o som É o reggae, cantando comigo, vem Preciso segurar essa onda Preciso segurar essa onda Vou ser algo assim Tudo pra mim é como eu sonhar Mais do que sempre Então quem tá feliz, diz aê, diz aê Estou feliz Você Agora Embora não JP Gravações Lida Cuida de mim Meu coração Entrego a ti Cuida de mim Só me faz ir Uma semente de amor Vamos contar uma semente de amor Semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade De que avore você nasceu Semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade De que avore você Me namora Os coça e sei que você chora Reclama só do tempo que demora Abre os braços e vem me namora Beleza, essa que eu te canto agora Vem comigo assim, ó Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Quando Deus te desenhou Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar Do amor Na beira do mar Na beira do mar Do amor E quem gostou faz barulho Segunda-feira não é dia de beber Mas eu, meu, meu Sempre a ocupação O liberdade chega no final do meu Minha vida vai Quero ver quem lembra dessa aqui, ó Quero ver quem lembra dessa aqui E tá querendo que eu vá te aprovar do seu veneno Vai querendo Tá querendo que eu te ame Mas eu tô te esquecendo Vai querendo Agora chora, agora chora Chora aí Chora, chora, chora E querer não é poder Chora, chora, chora Pode chora, peito, bebê Chora E querer não é poder Chora, chora, chora Pode chora, peito, bebê E agora o meu maior sucesso das músicas mais fortes do carnaval JB Gravações Regravado por todos os artistas do Brasil É sucesso do meu Esfora, goção Sucesso do Johannes pra vocês A música é Vai no cavalinho Alô, Marinho, joga a mão pra cima Canta comigo Quero ver quem lembra aqui, ó Vem, vem, vem Essa mulher enlouqueceu Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou sair dizendo Vai, vai, vai no cavalinho Vai, 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 vai No cavalinho E as minhas no galope As minhas no galope Vem, vem Olha Botão, botão, botão Segura cantinho Se não é caído Galope E dá uma palmadinha Não, palmadinha Palmadinha Quem na palmadra sabe A gente sendo doce Dá palmadinha Quem na palmadra Eu disse Vai, vai no cavalinho Vai, vai no cavalinho Vai, vai no cavalinho Mais um sucesso do Johannes pra você Fabrício no acordeão Puxa, Carminha, tô querendo dançar Esse aqui é sucesso do Johannes Puxa, Carminha, tô querendo dançar Puxa, Carminha, tô querendo dançar Puxa, Carminha, tô querendo dançar Alô, Maria Joga a mão pra cima e grita E só quem tá feliz Só quem tá feliz Joga e grita E aí 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 O paredão já tá ligado E as meninas tão dançando O balanço dos meus graves E os rádios estão dançando Todo mundo aqui no baile Pode prestar atenção Bote a mão pra cabeça E vai descendo JP Gravações E vai que cã 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 Eu embaixo dela e ela desce me olhando Vai que cã 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 Com o dedo na boca Ela desce me olhando Essa menina Já tá no clima Jorge Luanice Rádio Concentro Essa menina Já tá no clima Olha que cã E as mulheres solteiras Joga a mão pra cima Vai descendo até o show Mulherada Todo mundo vai E vai que cã Vai que cã Vai que cã Até o chão Com o dedo na boca Ela desce me olhando Vai que cã 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 E o batista e o sofoneiro Eles são Quem gostou faz barulho Sucesso do meu primeiro CD Vai que cã Raiabusa Raiabusa Esse é o apoio do que você Obrigado pelo apoio do cara Apoio o cara de vocês Raiabusa Raiabusa E quando escuta o raiabusa E quando escuta o roncato E quando escuta o roncato E quando escuta o roncato Toda pra as vidas Pra as minas Mil e cento Cabelo na cintura Corpinho de violão Gostinho de bebê E o pai tá por porção Que perigosa Tão doradinha Quando sobe na moto Fica toda sonhadinha Que perigosa Tão doradinha E se manda Raiabusa Dá o empinadinho Vai Abusa Empina o bumbum Empina o bumbum Empina o bumbum Raiabusa Empina Empina Abusa Abusa Vamos lá Empina esse bumbum Raiabusa Alô, Neide, minha prefeita Vira, meu, meu, meu Olha, prepara pra seguir Prepara pra descer Já vou o voo pra trás Basta o teu poder Momento, sona A guitarra JP Gravações A guitarra A guitarra A guitarra A guitarra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A moda agora é dançar na pisadinha A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL E quem gostou, quem gostou Dr., dá o grito! Obrigado! Valeu, valeu, valeu Alsoi, muito obrigado! Muito bom! Muito massa! Obrigado! Vem e bota pra voer Obrigado pelo carinho, gente Obrigado pela oportunidade de cantar pra vocês Que mostrou o nosso trabalho Um grande beijo Fiquem com Deus Até a próxima, se ele quiser, dia 5 Embaixinho, que é todo mundo lá Valeu! Fiquem com Deus